Uma moça com sorriso enigmático, uma máscara mortuária, uma musa surrealista. Vamos conhecer o caso de L'Enconne de la Sena, a desconhecida do Sena. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas, fazer o canal crescer. E você, que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar uma história cheia de mistérios que ainda fascina muito a gente, que pode até ser uma lenda urbana, bom, mas para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa no início do século XX, mais precisamente em 1902, quando o corpo de uma moça é encontrado boiando ali no Rio Sena, perto do Museu do Louvre. Os bombeiros são chamados para fazer o resgate daquela pessoa, mas quando eles chegam no local, infelizmente, nada mais é possível ser feito, porque realmente a moça está sem vida. Acontece que aquela pessoa não tinha nenhuma identidade, ela não tinha nenhum documento, uma bolsa, nada com ela, Então, ela é encaminhada até a Morgue de Paris, que era o Necrotério de Paris, que na época ficava perto da Catedral de Notre-Dame, para onde eram levados os corpos não identificados da época. Lá, o médico legista vai fazer a autópsia do corpo e ele vai constatar que não existe nenhum traço de violência e que sim, ela morreu afogada. O médico também afirma que aquela moça é uma adolescente que deveria ter, no máximo, 16 anos. Mas essa menina, ela era diferente, ela não parecia estar morta, ela parecia estar dormindo. Realmente, ela morreu afogada, mas ela deve ter sido retirada da água muito rápido, porque ela não tinha a pele enrugada, como normalmente a gente fica, né, quando fica muito tempo dentro da água. Ela era extremamente bonita, tinha um rosto arredondado, um nariz pequeno, lábios bem desenhados e com um leve sorriso quase enigmático. Seu semblante passava uma serenidade intrigante. Mas quem seria aquela menina? Será que seus pais a procuravam? Então, como de praxe, o médico deixou o corpo dela exposto ali no Necrotério. Naquela época, a morgue de Paris, o Necrotério, tinha por hábito expor os corpos não identificados, pra que as pessoas viessem olhar e, quem sabe, reconhecer algum daqueles mortos. Os defuntos eram colocados como se fossem em uma vitrine, e as pessoas olhavam e podiam, então, identificar um ou não. A morgue de Paris era, na verdade, uma atração turística. E por mais bizarro que isso possa parecer, muitas famílias, amigos, namorados visitavam a morgue no dia de domingo pra olhar aqueles corpos e, muitas vezes, rir deles. Era um programa mórbido, desrespeitoso, mas que era muito comum. A menina fica ali exposta durante dias, à espera de ser reconhecida, mas isso não acontece. Absolutamente ninguém vem reclamar aquele corpo. E o médico legista, ele tá fascinado pela beleza da menina. E ele percebe que os dias tão passando, ninguém vem reclamar o corpo. E ele fica pensando que aquela beleza, né, aquela aparência linda que ela tem, logo vai começar a desaparecer. Porque, afinal de contas, ela tá morta. Então, o médico chama um artesão pra fazer uma máscara mortuária daquela menina. Mas o que que é isso? A máscara mortuária nada mais é do que um molde que pode ser feito de cera ou de gesso, que então vai pegar a forma, né, do rosto daquela pessoa e eternizá-la como se fosse uma foto em 3D. Aqui em Paris, nos cemitérios e também nos museus, a gente encontra muitas máscaras desse tipo, que são feitas por familiares e era pra ficar como uma memória daquele parente ou pessoa importante que já tinha falecido. Esse tipo de molde foi muito utilizado no século XVIII e XIX, mas com a invenção da fotografia, isso não foi mais necessário. O artesão, então, vai lá, faz a máscara mortuária, tira o molde, mas acontece que ele também fica muito encantado com a beleza e com os traços perfeitos daquela moça. E ele decide, então, guardar uma cópia do molde pra ele. E depois ele decide expor essa máscara na vitrine da sua loja. O ateliê ficava no número 19, Rue de Racine, no Quartier Latam. Nesse quarteirão, na época, havia uma grande concentração de intelectuais, artistas, pensadores, que se reuniam pra debater os assuntos da época de arte, política, cultura. E acontece que, naquela época, havia uma moda que se chamava Salão Bourgeois. As pessoas colecionavam peças como as de museu, principalmente bustos, como os feitos ali pelo Atelier Lorenzi, por exemplo. Então, as pessoas compravam réplicas de peças que não podiam ser compradas porque estavam no museu ou porque eram muito caras. E comprar essas cópias era uma maneira de demonstrar o seu nível intelectual, a sua cultura e se destacar ali pras pessoas. E o Atelier Lorenzi, que tinha colocado várias máscaras dessa moça lado a lado, ali na vitrine, começa a chamar muita atenção das pessoas que passavam ali pelo Atelier, que passavam na calçada. As pessoas paravam pra olhar a beleza daquela peça, a perfeição da moça, os traços delicados. Toda essa atenção demasiada, a gente pode até pensar, hoje em dia, que é um exagero. Ela é uma moça bonita, mas não tem nada, assim, de muito excepcional. Mas a gente tem que pensar que aquele tipo de beleza correspondia ao padrão de beleza da época. E por isso que ela chamava tanto a atenção. O que mais intrigava nas pessoas era o sorriso dela. A maioria achava que era um sorriso de malícia. E isso despertava nos homens e nas mulheres as mais loucas fantasias. Todos queriam desvendar o mistério, o que ela estaria pensando quando ela morreu. Eis então que um poeta austríaco chamado Rainer Maria Hilker, que seria o futuro secretário ali do escultor Rodin, começa a passar todos os dias em frente ao Atelier Lorenzi. E lógico que ele reparou naquela máscara mortuária. E assim como tantos outros, ele também ficou encantado, fascinado por ela. De 1902 a 1907, ele faz esse caminho todos os dias. E aquela máscara, a figura daquela menina, vai começar a assombrar os sonhos desse moço. Em 1910, ele escreve um romance chamado Os Cadernos de Malte Laurides Brige. Ali ele vai citar a moça e o texto dizia Um moldador que visito todos os dias tem duas máscaras penduradas perto da porta. O rosto da jovem que se afogou, que alguém copiou no necrotério. Porque era bonito, porque estava sempre sorrindo, porque seu sorriso era tão enganador como se ele soubesse. Esse livro vai se tornar bastante popular, ele vai ser vendido ali em toda a Europa. E essa passagem provoca uma curiosidade enorme nas pessoas, que começam então a fazer pedidos para o Atelier Lorenzi da máscara mortuária que está citada ali no livro. E de uma hora para outra, a máscara começa a ser o objeto tendência do momento. E todo mundo queria ter uma máscara daquela e pendurar na sua parede, o colocar ali na sua sala. Dez anos depois, em 1919, os estudantes Louis Aragon e André Breton, aliás, esse André é o mesmo que costumava frequentar o Cabaret do Ciel, que eu já contei aqui no canal, se você ainda não viu esse vídeo, são os cabarés macabros de Paris. Então primeiro assiste esse vídeo e depois vai conferir esse outro vídeo do canal. Esses dois estudantes também passam frequentemente ali na frente do Atelier Lorenzi e costumam ver essa máscara e de repente eles têm um clique. André e Louis eram autores do movimento literário do Dadaísmo, mas que tinham uma estética surrealista. E a morte para eles não era algo que dava medo, era uma chave para o surrealismo. Logo, os dois ficam rendidos por aquele rosto onde a morte parecia tão doce. E assim, a desconhecida do Rio vira a musa do surrealismo e a máscara mortuária vira a capa de um dos livros do Louis Aragon, Aurelien, onde ele fusiona o rosto da máscara com olhos reais e fica muito impressionante. Em 1934, o escritor Vladimir Nabokov vai escrever um poema em francês dedicado a essa moça. E é ele que vai dar esse título a ela, L'Enconne de la Sena, a desconhecida do Sena. Na verdade, essa desconhecida vai se transformar num objeto de desejo de homens e mulheres, o que é perturbador se a gente pensar que essa menina só tinha 16 anos. É como se ela fosse uma Lolita antes da Lolita ser escrita. Mas quem escreveu Lolita foi justamente o Vladimir Nabokov. O que me faz pensar que ele realmente pode ter se inspirado aí naquela desconhecida pra depois escrever esse livro que é tão conhecido hoje. A figura dessa adolescente vai ser tão reproduzida que ela vai até mesmo influenciar as artistas da época, como por exemplo, a atriz alemã Elisabeth Berner, que vai imitar o corte de cabelo dela. E dessa forma, muitas outras adolescentes começaram a cortar o cabelo, como a desconhecida do Sena. A máscara também vai ser utilizada pelo fotógrafo americano Man Ray, que vai fazer fotos com montagens, colagens. E essa peça vai ser comprada por outros artistas, como Salvador Dalí, Pablo Picasso. E por causa do seu sorriso enigmático, ela começa também a ser chamada de Mona Lisa Afogada. Bom, o tempo passa, as coisas se acalmam, a desconhecida do Sena fica um pouco esquecida, até que depois da Segunda Guerra Mundial, ali em 1950, quando dois médicos austríacos estão aprimorando as técnicas de massagem cardíaca, hoje conhecida como RCP. Essa técnica consiste em uma sequência de ações para reanimar uma vítima de parada cardíaca, afogamento ou asfixiamento. E como essa técnica exige muita força ali no peito, também tem que fazer expiração boca a boca, os médicos não queriam utilizar cobaias humanas, porque isso poderia ser perigoso, doloroso. Eles decidem que esse treinamento deve ser feito em um manequim, e por isso eles entram em contato com o fabricante de brinquedos, Admon Laerdau, que vai fazer esse manequim. O interessante é que anos antes, o Laerdau salvou o próprio filho de afogamento, o menino tinha dois anos, e ele aplicou essas técnicas, então ele sabia da importância de difundir, de espalhar esse conhecimento para outras pessoas, então ele vai se aplicar bastante nesse projeto do manequim. E ele faz ali todo o corpo, e na hora de decidir um rosto para colocar naquele manequim, ele resolve copiar uma máscara mortuária que ele costumava ver sempre ali na casa dos seus avós. E adivinhem de quem era essa máscara mortuária? A desconhecida do Senna. Serão fabricados milhares de bonecos com o rosto da moça, que será chamada de Ressucie N. Esse manequim vai ser reconhecido internacionalmente a partir dos anos 60, e ela vai ajudar mais de 500 milhões de pessoas a praticar a técnica do RCP. Um destino heróico para uma morta desconhecida, já que ela vai permitir o salvamento, segundo estimativas, de mais de 2 milhões e meio de pessoas em torno do mundo. E é por esse motivo que as pessoas dizem que ela é a mulher mais beijada do mundo. É um pouco triste se a gente pensar nessa ironia de que ela hoje salva a vida de milhares de pessoas, mas que ela não teve a chance de ser salva por ninguém. Bom, existem muitas teorias em torno dessa máscara mortuária, e uma delas é que essa moça seria, na verdade, a atriz húngara Eva Laszlo. Eva foi assassinada por seu amante e teria sido jogada no Rio Senna, apesar de pouco provável, a semelhança das duas é incrível. E muitas pessoas acreditam que essa história não seja real, e sim uma lenda, uma invenção. Porque não existe nenhum documento que comprove a existência real dessa moça. Não existe nenhum arquivo da polícia, não existe nenhum registro de testemunhas. No necrotério de Paris, na morgue de Paris, também não existe nenhum documento que comprove que o corpo dessa menina chegou, que ele foi autopsiado. Isso é muito estranho, porque Paris costuma guardar esse tipo de documento, ainda mais se ela se tornou tão célebre, tão famosa, porque eles não guardariam esse tipo de registro. Uma coisa muito estranha é que ela também nunca foi procurada por ninguém, e nunca foi reconhecida por ninguém. E como ela se tornou muito famosa, apareceu em tantos jornais, foi inspiração para tantos artistas, como ninguém a reconheceu. Mesmo que ela não tivesse pais vivos, ou nenhuma família, essa moça não tinha amigos, não tinha colegas de trabalho, ou de escola, não tinha vizinhos. Outra coisa estranha, e que é bastante refutada pelos médicos, é que quem morre por afogamento, não tem um rosto tranquilo e sereno. É uma morte sofrida, a pessoa morre sem ar. Então, seria impossível ela apresentar aquele tipo de serenidade, como se ela estivesse dormindo. Outra coisa é, onde está o corpo da adolescente? Onde ele foi enterrado? Ninguém sabe também. E a historiadora Chantal Prevost escreveu que essa máscara teria aparecido pela primeira vez, em 1870, no último volume do livro de cursos de desenhos de Charles Bague e Jean-Lan Jérôme, com a descrição Moulage sur nature, que em tradução literal é Molde sobre a Natureza. Então, se trataria de um molde de um rosto de uma modelo do ateliê, ou seja, uma mulher viva. Mas a questão é, quem é essa mulher e por que ela nunca se apresentou, ou por que ninguém que conhecia essa mulher também se pronunciou sobre o assunto? Tudo isso é um mistério. Uma coisa interessante é que o ateliê Lourenzy, ele existe até hoje, não mais ali no quartier Latam, ele fica um pouco mais afastado, numa cidade periférica ali de Paris, mas ele ainda reproduz a máscara da desconhecida da Sena, e se você quiser comprar uma máscara para colocar aí na sua casa, o pequeno modelo custa 102 euros e o modelo maior, 174 euros. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você acha que essa história é real? Ou você acha que isso é uma lenda urbana, que realmente essa menina não aconteceu, e que toda essa aura de mistério realmente faz o caso ficar assim, mais interessante? Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. Aliás, eu sempre interajo com vocês nos comentários, sempre marcando com um coraçãozinho. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, arroba Cafezinho Francês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, também publico muitas fotos do meu dia a dia, e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, bisão e revoca. Tchau, tchau.